Uma pessoa morreu e outras cinco, entre elas duas crianças, ficaram feridas depois que dois carros bateram de frente e pegaram fogo, né? O acidente foi registrado na BR-259 em Governador Valadares. O Roberto Tomás tá chegando ao vivo com os detalhes desse acidente gravíssimo, hein, Tomás? Pelo que a gente percebeu ali nas imagens, né? E pelo resultado, né? O saldo de cinco mortos, dentre eles, crianças, né? É, Nicoméides, esse caso aconteceu na tarde de sábado, aqui na 259, no trecho que corta ali o anel rodoviário de Governador Valadares, onde o motorista de uma picape Fiorino, ela perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu esse veículo com cinco pessoas. Dentre eles, são dois, duas crianças. Essas pessoas se feriram, tiveram cortes e também algumas fraturas pelo corpo. Já o motorista da Fiorino, o Daniel Henrique da Silva Fontes, de 22 anos, ele foi socorrido para o hospital, mas não resistiu à gravidade da batida, do acidente. Segundo informações, ele foi lançado do veículo que ele estava, o que dá a entender, segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar Rodoviária, que ele não devia estar usando o cinto. Então, por isso, ele foi lançado para fora do veículo e teve muitos ferimentos graves pelo corpo. Os veículos chegaram a se incendiar. Segundo informações, as pessoas que passaram, né, para prestar socorro, ajudaram a família que estava no outro veículo, a retirar os pertences e também deixar o local próximo às chamas. O corpo de bombeiros foi chamado e teve que conter todo esse incêndio aí. E a rodovia ficou bloqueada para o trabalho dos militares de Comédia. É, Tomás, você me corrigiu bem, hein, Tomás? Então, o saldo ruim, né, já um morto e cinco pessoas que ficaram feridas nesse acidente, né. A gente vê ali o estrago, né, como que... e é tudo carbonizado, né, Tomás? Quando pega fogo assim o carro, é combustão puro, é o próprio combustível, é o pneu que é borracha, o assoalho do carro, né, a própria pintura, a tinta, né, ela tem um condão também de algo de combustão. E por aí vai, né, que imagem chocante, né, triste. Um morto e cinco feridos, dentre os quais duas crianças corrigindo aí. Fala, Tomás. O Nico foi falando que, né, o motorista desse furgão, tão jovem, 22 anos de idade, infelizmente perdendo a vida nesse trecho e o final de semana foi de vários acidentes. Então, a gente está acompanhando um dos acidentes aqui da nossa região. Daqui a pouquinho eu volto pra poder contar sobre mais um e também com vítima fatal, viu, Nico? Daqui a pouquinho você volta, Tomás. Daqui a pouquinho...